Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina a vontade e reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me gole da vontade divina a minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Livro do Céu, volume 4, trecho 44. 4 de janeiro de 1901. Estado infeliz de uma alma sem Deus. Depois de ter passado dias amargos de privação e de perturbação, sentia-me dentro de mim um místico inferno. Sem Jesus, todas as minhas paixões saíram à luz. E expandindo cada uma, cada uma as suas trevas, obscureceram-me de tal maneira que não sabia mais onde me encontrava. Quão infeliz é o estado de uma alma sem Deus. Basta dizer que sem Deus a alma sente vivo dentro de si o inferno. Tal era meu estado, me sentia dilacerar a alma por penas infernais. Quem pode dizer o que passei? Para não me alongar, passo adiante. Então esta manhã, tendo comungado, estando no máximo da aflição, senti mover-se dentro de mim a nosso Senhor. Eu, ao ver sua imagem, quis ver se era de madeira ou estava vivo de carne. Olhei e era o crucificado vivo de carne que, olhando para mim, disse Se minha imagem dentro de você fora de madeira, o amor seria aparente, porque só o amor verdadeiro e sincero, unido à mortificação, me faz renascer vivo, crucificado no coração de quem me ama. Eu, ao ver o Senhor, teria querido afastar-me de sua presença. Tão má me via. Mas ele prosseguiu dizendo Para onde queres ir? Eu sou a luz e minha luz, onde quer que vá, te investe por todas as partes. A presença de Jesus ante sua luz A sua voz Minhas paixões desapareceram Não sei eu mesma Para onde se foram Fiquei como uma menina E retornei em mim mesma Toda mudada Seja tudo para a glória de Deus E para a bem da minha alma Amém, Fiat Esse trecho Jesus quer mostrar para a gente Justamente Como a nossa alma era Antes de Deus Antes de Conhecer o livro do céu De estar conhecendo essas verdades Que são luz Que são luz que vai Colocando as nossas paixões no lugar Ela diz claramente aqui Porque tudo que Jesus fez com ela Era para mostrar para ela De forma real Ela viu isso de forma real De forma palpável E era para dar exemplo Para a gente Que viveria na divina vontade Pós Luísa Então você imagina Você Uma pessoa Cheia de De paixões Por você mesma Como a Foi falado na meditação Do quinto dia Hoje Dos Trinta e o dias com Maria A Aline dando exemplo dela De como ela era Cheia de De amor próprio Então assim A pessoa que ela é E hoje Ela fala que hoje Ela Dando testemunho dela De como ela mudou Porque ela pegou A luz de Deus A luz das verdades E foi Colocando as suas paixões Em ordem Porque A gente pensa Que a gente é feliz Fazendo o que a gente quer Fazendo o que a gente Se idolatrando Só que a gente sabe Que não é assim Porque quando Acontece alguma coisa Que você Não Não pode fazer aquilo Que você gosta Você fica infeliz Então você tem que estar Alimentando aquele ego O tempo todo E ao mesmo tempo Você Como você se ama Muito Você tem muitas paixões Ou por você mesmo Cada um tem as suas Ou por você mesmo Ou pela outra pessoa Que está com você Por exemplo Seu marido Ou seus filhos Quando é tudo muito Desordenado Sempre que alguma coisa Sai da ordem Você fica infeliz Porque As coisas do mundo Elas são assim Elas são mutáveis Elas são instáveis E aí a sua felicidade Estando agarrada A essas coisas Sua vida é trevas Porque Um dia você está bem Outro dia você não está E outra Que quando você Tem essas paixões Muito desordenadas Você esquece de Deus Sua vida Assim Você fica mergulhada Nos vícios Vícios por exemplo Você não se controla A uma pessoa Fazer alguma coisa com você Você não Você dá Asas A sua Vamos dizer assim Você retruca Você Você age como Não age como Um ser humano Eu sei que nem todo mundo É assim Mas eu estou dando Exemplos De situações Que podem acontecer Variadas Para a gente poder Se situar No que Jesus Está falando Para a gente Aqui Porque Por exemplo O que é a vida De alguém Que está nas trevas Como ela falou Cheia de paixões Por que fica nas trevas Porque primeiro Você está sem a luz De Deus Sem a luz da verdade A luz da verdade De Jesus Coloca as suas coisas Em ordem Você vai percebendo Como Como é a maneira certa De você agir Né Que você tem que ser Ter autocontrole A respeito das coisas Se hoje não deu Para você fazer uma coisa Tudo bem Amanhã pode ser Que dê certo Mesmo as coisas boas Mesmo as coisas santas Você quer ir à missa No meio da semana Hoje é quinta-feira Dia de ir à missa Não deu certo Por qualquer outro motivo Você fez de tudo Para ir Mas não deu certo Chegou alguém Na sua casa Te pedindo socorro Me leva no posto Eu tenho que ir No horário da missa Você vai falar Não, não posso Porque eu tenho que ir à missa Para ser correto com Jesus Não, você vai estar saindo Da divina vontade Né Então assim Mesmo nas coisas santas Tudo é ordem E essa luz Que Jesus está querendo Pôr na nossa vida E sem ela A gente fica desordenado A gente fica descontrolado Né A gente sabe Cada um tem consciência Das suas paixões Então Eu imagino Luísa falando aqui Que eu acredito Que como ela é uma pessoa Que sempre foi de Deus Desde pequena Sempre foi voltada Muito a Deus Pela história dela As paixões dela Com certeza São mínimas Mas Todos nós temos As nossas paixões Pequenas ou grandes Que agora A gente está ordenando Que agora Mediante a luz Da verdade de Deus Elas estão se ordenando Então Ela falar Que a gente Que ela se sentiu Dentro do inferno E realmente A vida de alguém Sem Deus É um inferno Porque você vive Todo tipo de vício Todo tipo de paixão Você está vivendo Um inferno Na terra Porque você está Se distanciando de Deus A cada dia Ela fala muito forte Ela fala que viu Jesus crucificado E ela E ela foi Verificar Se era Uma cruz de madeira Com o símbolo De Jesus lá Ou se era Verdadeiramente Ele De carne Aí ele fala Que se ele fosse De madeira O amor Era aparente Era Era um amor Era só A casca Do amor Não era O amor Verdadeiro Então Se você Idolatra Somente aquele Jesus ali Idolatra Que eu falo Se você Vai para a igreja Reza Mas você Não coloca Jesus crucificado Dentro da sua vida Ou seja Você se crucificar Também Junto com ele O seu amor Não é verdadeiro É só Aparente É só como ele fala Aqui Ele fala que a madeira É aparente É um amor que parece Ser verdadeiro Mas não é Mas quando é Você ama o Cristo Crucificado De carne Viva Como a gente vê Nas 24 horas Da paixão E você coloca ele Dentro da sua vida E vive E isso Se precisar De você cortar Um braço Para viver A divina vontade Você tem coragem De cortar Se vier uma doença Você fala Tô aqui Senhor Pode mandar Eu tô firme Como aconteceu Comigo Uns tempos atrás Eu tive Uma É Pólipos Intestinais E eles estavam Em estágio Bastante avançado Foi ano passado Isso Final do ano passado E aí Eu me resignei Falei Eu sei Pra qual o propósito Que o senhor Tá querendo mandar Essa doença E O médico Falou comigo Que ele pode ser câncer Pode ser que seja câncer Porque ele está Muito avançado A gente vai fazer A biópsia Pra ver Eu tô achando ele Muito estranho Eu não chorei Eu não me desesperei Eu só falei Eu tô aqui Se for A gente vai enfrentar Do jeito que tiver que ser Com as minhas possibilidades Eu não sou rica Eu não sou Eu não tenho Eu moro na cidade interior De Minas Aqui não tem hospital Do câncer Aqui não tem Eu não tenho dinheiro Mas eu ia enfrentar Da maneira Que eu pudesse Então assim É você Se crucificar também Mas resignado Entendendo O principal Entender Tudo que Deus faz Na nossa vida Só que Primeiro de tudo É morrer Para as paixões E isso é aos poucos Mas você tem que se Se entregar Você tem que se Dar o sim Como a Aline Sempre fala Jesus sempre fala Na boca dela Você tem que dar O seu sim Jesus faz o resto A gente tem que perceber Ele trabalhando Na nossa vida E colocando As nossas paixões Em ordem Como a Luisa Viu aqui Que a luz Da verdade Que ele está colocando Na vida da gente Coloca as paixões Para correr Você não vai ser o mesmo Nunca mais Você vai ser Você vai ser Jesus E a gente tem que tomar Possa dessa verdade Amém Fiat Tchau Tchau Obrigado.